Salve, salve galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E hoje o Antenados na Geral, Perguntas e Respostas. Aquele do qual, inclusive, você pode participar, escrever pra gente, colocar a sua pergunta, a sua dúvida, daquilo que você assistiu ou daquilo que você pensa, sempre no intuito de trazer grandes debatedores, pessoas relevantes do nosso meio, pra conversar sobre assuntos que informem você. Sempre a Boas Novas tem um conteúdo que agrega informação muito legal pra sua vida. Antenados na Geral, Perguntas e Respostas começando. E pra debater e conversar sobre esses assuntos, trazemos aqui ele, que é mestre em histori... Histori... Aí, tá vendo? O cara já me influenciou. Historicidade... Caramba! Historicidade da religião e pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, em Vila Kennedy, João Neres, famoso João Neres. Uma honra tê-lo aqui, João. Prazer, Lincoln. Primeira vez contigo. Deus abençoe, é um prazer. Quero mandar um abraço pros irmãos lá na Vila Kennedy, todos os nossos irmãos. A terra do teu amigo, Michael. Grande Michael, grande Michael. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos de Vila Kennedy. Ele é coach integral, advogado e escritor e pastor-presidente da Terceira Igreja Batista, em Realengo, a Dilson Batista. Uma honra tê-lo aqui, a Dilson. Obrigado, que Deus abençoe. Eu tô feliz de... Já sou seu fã, né? Lá do outro programa. É legal. E agora a gente tá tendo a honra de participar pela primeira vez aqui do seu lado. É uma honra receber esse convite. Obrigado. Muito gentil. Ele é pastor da Comunidade Cristã. Novo dia, meu amigo César Carvalho. Muito obrigado. Sempre muito bom tê-lo aqui, César. Valeu. Vamos ver o que que a gente vai... O que que vai vir de pergunta pra gente ver o que que responde também, né? Você, eu me lembro do tempo que tu tava com o cabelo grande, agora é a barba grande. É, já fazem alguns anos, né? O negócio é que ou cresce pra cima ou cresce pra baixo. Qual é o problema? O negócio é o cabelo. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Impaciência, meu amigo Silas Cavalcante. Uma honra tê-lo aqui, Silas. Obrigado, Lincoln. A honra é minha, é prazer meu estar junto com nossos amigos pastores e, como disse o pastor César, que as perguntas que vierem aí sejam, né, brandas. Se for coisa pesada, a gente deixa aí pro pastor João Neres, pastor Alisson Batista. Estão mais bem preparados aí. Legal. Eu começo aqui, um telespectador, né? Assisti o programa antenado sobre influência do mundo na vida cristã. Queria perguntar se seria uma influência do mundo a teologia da prosperidade. Até porque no mundo atual, ter tem valido, não, tem valido muito mais. O ter tem valido mais do que o ser. Rapaz, eu ouvi um silêncio aí. Na verdade, ele já respondeu, né? Houve um silêncio, né? Ele já deu a resposta. Na verdade, ele mesmo respondeu, porque exatamente, é sim uma influência mundana, porque no mundo você é valorizado pelo que tem. E na igreja, pelo que você é. Então, realmente é uma influência mundana que tem se alastrado, era uma conversa nossa ali nos bastidores, que tem tomado conta da teologia em diversas igrejas. E tem tomado púlpito, pregação e músicas que têm sido voltadas para esse fim, valorizando sempre quem tem mais, quando no reino de Deus é aquele que é. Só é uma... Só precisamos ser bastante coerentes para não entendermos que é um movimento tão somente contemporâneo. Desde o século XIX, o humanismo tem perpetrado e tem avançado com seus tentáculos nas diversas áreas do conhecimento e nas diversas áreas da cultura humana. A religião acaba sofrendo a influência do humanismo. E a teologia da prosperidade, ela acaba correspondendo a uma simbiose entre o humanismo e a teologia alemã liberal. Então, com isso, nós vamos vendo o enfraquecimento daquilo que deve ser a base da construção da igreja cristã, ela vai sendo esfacelada e é como alguém que, como Jesus disse, que ouve, mas não coloca em prática, como alguém que constrói alguma coisa com uma base sob areia. Tudo isso vai acabar manifestando-se nesta visão de uma igreja que elege o possuir, o ter, o conseguir e, principalmente, o aqui e o agora como sendo a estrutura fundamental do nosso objetivo. Então, a objetivação do cristão contemporâneo, ela é para resolver as suas questões desse momento atual. Ou seja, por isso, as nossas canções pedem para que Deus olhe na nossa direção, resolva o meu problema, faça aquilo que eu quero e me dê de volta. E tantas outras questões que vão apontar para essa transgressão teológica que vem dessa simbiose entre o humanismo do século XIX com uma teologia liberal alemã, que vai ser, eu vou dizer assim, o berço desta onda teológica que a gente vive hoje e que produz tão mal. O que eu diria que seja um remédio a essa postura é o que Jesus diz quando ele fala aos discípulos, vão lá preparar a Páscoa. E eles falam assim, mas tá bom, vão lá aonde? Fazer o quê? A quem a gente vai seguir? E Jesus diz para eles assim, vocês entram na cidade, lá vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Sigam esse homem. Quem é esse homem? O que ele é? Qual a importância dele? Mas foi esse homem sem nome, apenas um servo carregador de cântaros que leva a igreja nascente para o lugar da comunhão. Essa, para mim, esse é o antídoto para essa doença que tem, como disse o rapaz que pergunta, essa doença que tem penetrado os arraiais da igreja quando se celebra a personalidade em detrimento até mesmo da soberania de Deus nesse momento histórico que a gente vive. É, a grande verdade, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe tinha o carnê do Baú da Felicidade, né? Minha mãe comprava aquele carnê, porque tinha um sonho de ter uma vida melhor, de conquistar. Tinha sorteios, né? Tinha um sorteio. É, tinha um sorteio, ali concorria e depois trocava, ia numa loja e trocava por eletrodoméstico. E eu acho que a igreja, hoje está cheia de loterias, né? As pessoas estão colocando as loterias da prosperidade dentro da igreja. Compre aqui que você vai ser rico. Estamos vendendo essa utopia de que todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ter uma mansão. Isso não é o Evangelho. Se nós analisarmos o Evangelho friamente, o Evangelho não tem esse conluio com essa busca desenfreada pela riqueza. Não que ser rico seja pecado, mas a busca, a Bíblia diz que alguns querendo ser ricos se perderam, saíram do sentido do Evangelho. Mateus capítulo 6, ele deixa isso bem claro. O que é a prosperidade? Prosperidade é a ausência de necessidade. Se você tomou café, tem como se vestir, tem como se cobrir, a Bíblia diz que estejamos com isso o quê? Contentes, felizes. Então Jesus diz, Mateus 6, 30, Buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas que ele elencou ali, vos será acrescentado. Só que hoje inverteram Mateus 6, 33. Você busca primeiro estas coisas, ou seja, prosperidade desenfreada, e o reino de Deus fica em segundo plano, o Evangelho fica em segundo plano. E a grande verdade é que aqueles que se mantêm fiel ao princípio da palavra, são tentados diariamente a entrar por essa visão teológica que o pastor César muito bem ali nos mostrou, destrinchou, de poder também estar com essa igreja cheia. E para isso vender esse Evangelho do emocionalismo, esse Evangelho do triunfalismo, que é esse Evangelho que está enchendo a igreja. Porque o Evangelho simples, o Evangelho da palavra, do legumes com água, que Daniel comeu lá na Babilônia, as pessoas não querem, e o povo está sendo atraído por isso. Infelizmente. Mas nós temos que nos manter nesse princípio de entender que é influência, voltando à pergunta do rapaz, é sim influência, é o carnê do baú da felicidade dentro das igrejas. Góspio. Eu gostaria de concordar com todos os nossos colegas do debate e acrescentar de que, na realidade, nós, como pregadores da palavra, temos muita culpa nisso. E aí a gente precisa deixar claro isso, porque eu recebi agora, eu estava percebendo nas redes sociais, inclusive hoje, de um pastor de uma determinada igreja que foi pregar contra o homossexualismo. 90% da igreja saiu. Saiu, deixaram de ser membros da igreja. A gente fez um programa, semana passada, JT Bates, nos Estados Unidos. Ele pregou e as pessoas saíram, muitas pessoas saíram. Está vendo? Nós estamos vivendo isso. Então, em relação a esse assunto, em relação a essa pergunta que nós acabamos de receber desse ouvinte, o que acontece? Se nós pregarmos a palavra e é o nosso dever, essa é a nossa verdadeira missão, o que acontece? As pessoas fazem pressão, fazem pressão, porque ele está em casa e os pastores da mídia exatamente estão bombardeando com esse tipo de teologia. e é o que ele está ouvindo, isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí, quando ele chega no domingo na igreja, ele dá a impressão que a alma dele anseia por uma mensagem parecida, porque se não for parecida, nós temos casos aqui no Brasil de igrejas que estão parede meia uma com a outra. Você está lá trabalhando, graças a Deus, que lá no Pastor Silo não tem isso, mas as pessoas estão assim. Ah, tu tem uma igreja? Eu vou comprar o terreno do lado e vou fazer uma outra. Eu conheço uma igreja que é uma do lado da outra. Mesma parede assim. E o que acontece? Se o camarada, ele está na sua igreja e você prega a palavra pura e não fala essas coisas que a alma dele anseia ouvir, porque o humanismo está influenciando pesado na nossa cultura atual, o que acontece? Ele sai, simplesmente sai da sua igreja e vai congregar na outra. Faz, não te dá satisfação de nada, não te explica, falta culto, não fala nada, daqui a pouco some quatro meses e quando tu vai, o que é isso? Não avisaram para o senhor, não? Estou congregando em outra igreja. Pronto, não dá explicação de nada. Então, acho que nós somos culpados. O dia que nós, como pastores, homens de Deus, sérios, começarmos a pregar a palavra e entender que nós estamos a um chamado de Deus e não de homens, não é? Nós vamos prestar conta para Deus e não para homens. Então, essa consciência tem que estar dominando a nossa vida. Eu não estou aqui para agradar homens. Outro dia, alguém botou no Facebook aí, se eu quisesse agradar todo mundo, eu não postaria um perfil no Facebook, eu faria um churrasco. Então, na verdade, o pastor não está aqui para agradar todo mundo. Nós estamos aqui para ler a palavra e pregar a palavra, porque só tem um jeito dessa influência sair de dentro da igreja. se nós, pastores, assumirmos uma postura mais ética e mais séria. O Brennan Manning, num dos seus livros, é um autor que eu gosto demais, ele propõe para a igreja americana, ele achava, porque ele morreu, ele achava que a única resposta possível era o esvaziamento da igreja. Ele acha que nós abrimos as portas demais no afã de crescimento, nós abrimos as portas e negociamos valores e princípios que seriam inegociáveis e agora, na visão dele, ele crê que a única alternativa é uma retomada às bases, aos pilares, aos fundamentos da genuína fé cristã. seria voltar às origens. Outro livro que eu indicaria também, o senhor deve conhecer, é As Catacumbas de Roma, além do livro dos mártires, dois livros que todo cristão devia ler. No livro As Catacumbas de Roma tem um episódio onde 40 crentes estão sendo condenados à morte e eles entram numa sala de tortura e cantam uma canção que diz nós os 40 lutando por ti, ó Cristo, esperando de ti a vitória. Para resumir, depois de várias vezes entrando e saindo, um nega e eles continuam cantando nós os 39 lutando por ti e esperando de ti a vitória. De repente, o Espírito Santo toca no centurião, o capitão, ele passa o comando, ele se converte e entra com os 40 para morrer e eles morrem cantando nós os 40 lutando por ti, ó Cristo, esperando de ti a vitória. Paulo disse por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Isso é evangelho. O resto é popularidade, é querer agradar as pessoas. Então, as pessoas se convertiam naquele tempo para morrer. Hoje, elas se convertem para ter carro, casa e para ter um status social. É um evangelho falso. Agora, o que César comenta ali é algo complexo, talvez a gente não consiga falar nesse bloco que ele está terminando, mas eu percebo que, e o pastor Adilson também comentou, de cortar na própria carne, que existe uma angústia em todos nós acerca do crescimento. E talvez essa angústia acerca da expansão do evangelho vá de encontro a abrir mão de alguns possíveis. Uma vaidade também. Exatamente. O pastor quer ter uma multidão. A primeira pergunta é o pastor da onde e quantos membros tem? A segunda logo, a encaixada, a segunda é quantos membros tem lá? Depois encaixa a questão da grana. É, da grana. Quando tem um pouquinho mais de liberdade, pergunta até quanto ganha, né, César? A gente vai para o break rapidinho, a gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral. Fique ligado, porque aqui você tem conteúdo de primeira. Volto já. sobre todos os nomes quando ele quer agir, nada pode vencer, lute, levante, avance, tente, o Senhor... Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral hoje com perguntas e respostas. É aquele programa que você, inclusive, pode participar, escrever para a gente, às vezes tem uma dúvida, um conceito, uma reflexão, quer trazer para a pauta do nosso programa do antenados, você pode se inscrever para a gente participar. Tem mais uma pergunta aqui nesse segundo bloco que diz assim, existe pecadinho e pecadão? Por que a Bíblia fala de sete pecados abomináveis a Deus e o pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo? Existem níveis de pecado, sim ou não? Rola uma pausa, né? Primeiro que é uma pergunta realmente complicada, não é? Por quê? Na realidade, o que nós sempre pregamos é de que não existe pecadinho nem pecadão. Ah, eu sou pior porque eu só peco pecadão. Eu sou mais tranquilo porque eu só peco pecadinho. A Bíblia não define dessa forma, não. Para Deus, pecado é errar o alvo. Então, se eu não estou acertando o alvo que Deus propôs na minha vida, eu estou cometendo pecado. Bom, agora, em relação à complexidade da pergunta, reside no fato dele decifrar alguns, né, dele mencionar alguns pecados como diferentes. Não é que eles sejam maiores, é porque Deus faz uma pontuação do tipo de pecado. Por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia define como o único pecado que não merece perdão da parte de Deus. É um pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado pouco falado, pouco pregado, pouco divulgado, pouco conhecido. Tem muita gente que fala assim, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem muita gente de casa que não sabe. Você atribuir ao diabo aquilo que é coisa de Deus. Isso é uma blasfêmia. e aí as pessoas ficam em casa. Então, às vezes, por exemplo, alguém está sendo usado por Deus, está falando, não, isso não é de Deus. Cuidado, irmão, isso pode ser uma blasfêmia. A gente tem que tomar cuidado com isso. No livro de provérbio, ele vai falar de seis coisas que Deus detesta. E a sétima, ele abomina aquele que semeia intriga entre irmãos. Isso, Deus abomina. Isso é pior do que adultério? Não, é pecado também. Isso é pior do que um assassinato? Não, é pecado também. Isso é pior do que homicídio? Não, é pecado também. Isso é pior do que roubo? Não, isso é pecado também. Mas a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de postura porque vai contribuir para o adoecimento espiritual da sua igreja. Já imaginou? Nossa igreja é uma família, ela precisa ser uma família. Já imaginou? O camarada está lá na nossa igreja semeando intriga contra o pastor, contra o irmão, contra a irmã. Quer dizer, o próprio Deus define que ele abomina, mas o fato da Bíblia dizer que Deus abomina não quer dizer que exista pecadinho ou pecadão. eu creio aí, gente, assim, o que vai diferenciar talvez sejam consequências na vida daquele que pratica o pecado A, B ou C, indiferentemente dele ser grande, pequeno, médio na questão da concepção. Eu preciso entender também que a questão do pecado da blasfêmia com o Espírito Santo no contexto em que estava sendo dito por Jesus e apontado por Jesus tem a ver com algumas questões para mim muito importantes. Primeiro, ele está falando a religiosos com profundo conhecimento da Escritura e que, de maneira muito contundente e de maneira muito, eu diria, consciente, estavam atribuindo a Satanás aquilo que o Senhor estava fazendo. Então, não é simplesmente assim, eu tenho a impressão de que alguém está fazendo alguma coisa, que pode ser de Deus, mas não é que eu atribuísse a obra do maligno, não é simplesmente assim, havia toda uma intenção, um contexto e hoje a gente precisa ter a ideia de que a pessoa que está nos assistindo ela pode entrar assim, mas será que eu já fiz isso? Será que o meu pecado foi imperdoável? Só em refletir sobre isso ela já dá provas de que ela não fez. Por quê? Porque quem nos aponta a realidade do pecado é o Espírito Santo que é ele que faz esse caminho, ele conduz o nosso coração, o nosso espírito para a consciência de pecado. Então, se ele está agindo na minha vida, eu não tenho como fazer essa avaliação de mim mesmo por mim mesmo, eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo, logo, eu não pequei, eu não fui abandonado, eu não fui deixado de lado nesse sentido. Então, a gente tem que ter só alguns cuidados nesse sentido para que aquele que está nos assistindo não entre numa paranoia, ai, será? E aí aquela loucura, aquela dúvida, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho esse convencimento. Logo, eu atribuo esse tipo de pecado a gente que conscientemente faz uma opção pela quase, como eu chamaria de apostasia, aquele que deixa conscientemente a fé por fazer uma opção por um outro caminho. Eu concordo com o pastor César, porque eu acho que a blasfêmia e ali o que aconteceu é um princípio também de apostata, é apostasia. E Paulo lá, quando escreve a Tito, ele diz o seguinte, ao homem apostata, ao homem faccioso, admoestai uma outra vez e depois evitam, porque o tal peca e em si mesmo já está condenado, ou seja, não tem como mais retornar. Ele se apostatou e ele virou um crítico da fé. Ele começa a blasfemar. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é discrer totalmente de Deus e tirar a honra que é de Deus. Então, quando os judaizantes ali, lá em Lucas, capítulo 11, eles falam, olha, ele expulsa Beuzebú por Beuzebú, ele está expulsando os demônios por Beuzebú. Aí Jesus disse, olha, se eu expulso por Beuzebú, então o reino está dividido e todo o reino dividido não subsistirá. Então, ali há uma blasfêmia contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra Deus, contra a trindade em si e eu penso que esse é o maior pecado, é a total incredulidade, é a total descrença de Deus. Quando o ser humano não crer mais em Deus, não há Deus, não existe Deus, não tem como perdoar, não tem como essa pessoa ter uma salvação, haja visto que ela não acredita, ela é totalmente descrente de Deus. Jesus, quando esteve pregando ali junto aos seus familiares, ele não foi honrado, e a Bíblia diz que ele não fez milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquele povo. Então, eu penso que a blasfêmia realmente... Agora, o pecado não tem tamanho, pecado é pecado, agora, as consequências sim, tudo é reflexo daquilo que a pessoa está praticando e traz frutos daquilo que ela plantou. é uma coisa que eu percebi na pergunta do rapaz, é que ele fala de sete pecados capitais, isso é uma construção teológica da igreja católica romana, na verdade, não é uma teologia evangélica, tá? A Bíblia não define, assim, esses sete pecados como sendo diferentes dos outros. Porém, a pergunta dele é bem mais difícil do que nós imaginamos, porque, por exemplo, Tiago disse que há pecados que são para a morte, se há pecados que são para a morte, eles são diferenciados. Então, concordando com o que os pastores disseram, mas trazendo mais essa contribuição, talvez na pena, na aplicação da pena para determinados pecados, havia sim uma diferenciação. Se havia pecados para a morte, ele estava se referindo a pecados como adultério, como a própria blasfema no Antigo Testamento, porque Jesus vai falar de blasfema contra o Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, uma criança, um adolescente é apedrejado porque ele blasfemou contra o Senhor. E eles levam o caso a Moisés e Moisés consulta a Deus e Deus diz, apedreja. Então, ele é executado no Antigo Testamento por causa de blasfema também. Então, existe sim, nesse caso, uma diferenciação. Agora, todo pecado é pecado e todo ele afasta de Deus. Eu queria só deixar pontuado aqui de que eu concordo, na verdade, eu falei o que é, eu dei a definição do que é o pecado contra o Espírito Santo, mas não me aprofundei no termo, o que é, o que não é e tal. Por quê? Não, por quê? Porque, na verdade, essa é a tônica do programa. Um começa, o outro continua, o outro amplia, o outro aprofunda. Exatamente isso, eu concordo plenamente. Na realidade, nós temos que ter prudência mesmo porque a pessoa que está nos ouvindo em casa, ele não pode, né, ficar, e como o pastor César falou, à medida que o Espírito Santo está trabalhando no coração, na consciência, é sinal de que a pessoa realmente não cometeu isso. Por quê? Acontece isso muito, às vezes, num velório, a pessoa perde um ente querido que ele amava muito, aí ele começa a falar contra Deus, fala um monte de coisa, mas isso não quer dizer que ele está blasfemando, não foi uma coisa consciente, foi uma coisa daquele movimento, daquele momento. Então, Deus, com certeza, sabe diferenciar esse momento e os irmãos, os pastores contribuíram muito bem. Agora, na nossa cultura, assim, no nosso evangeliquez, na forma como a gente conduz a igreja, eu percebo que tem uma coisa de diferenciação de pecado, vocês conseguem perceber? Sim, com certeza. Tem pecado no nosso meio, que ele tem uma importância. São imperdoáveis. São imperdoáveis. E tem outros pecados que eles, parece que pode fazer, parece que é uma institucionalização daquele pecado. É uma licença, né? Parece que aquele pode, assim, o cara, sei lá, comer 20 coxinhas numa festa, assim, sabe? É, aí aquilo tá tranquilo. É o que ele leva pro lado da brincadeira. É, leva pro lado da brincadeira. É, às vezes o preconceito com o outro, assim, maledicência, aí fica brincando. Aí tem outras coisas, cara, que se você fizer, meu irmão, é como se você tivesse... Os pecados sexuais na igreja, eles são bem... São apedrejados. E se for o pastor, então, não tem perdão. E o que semeia contenda entre irmãos, como tá lá em provérbios, como o pastor falou? Deus abomina. Se esquece? É altamente tolerado. E é o pior que existe no meio da igreja, que semeia aqui, semeia ali, que causa todos os outros pecados. Por isso que Jesus disse, eu ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Porque quando acontece um pecado sexual com o pastor, realmente é uma coisa muito grave, ele é o líder, mas não tem perdão, praticamente. Ele é apedrejado, sem pena, sem dó, condenado, sem direito de defesa. Então, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz que todos são inocentes, até que se prove ao contrário, a presunção, né? Mas aí, Silas, o cara fez ou não fez? Porque a presunção da inocência é para inocentes e não para culpados. Mas aí, César, nesse sentido. Não, eu sei, César, mas aí ninguém é culpado enquanto não correr todo o trâmite. Então, mas vamos lá, você está dizendo, o pastor pecou sexualmente, né? Vamos dizer, qual o pecado sexual? Podia ser qualquer um deles, né? Mas pecou sexualmente. Ele foi apanhado em flagrante. Não, sim, sim. Então, ou um outro pecado sexual. ele deixa a presunção da inocência, não, claro, nesse caso sim. insistir porque ele, ele de fato aconteceu. O que nós estamos pensando, que eu entendo o que você está dizendo, que é o seguinte, ao menor sintoma de que há alguma coisa errada, já se vê logo... Se condena. Já se condena. Esse é o problema. Sem uma avaliação criteriosa do que está acontecendo. A gente acabou acompanhando um pouco dessa situação nos nossos dias aqui nas redes sociais, houve uma laceração que foi para um lado e para o outro sem uma devida avaliação sobre se era ou se não era verdade. E aí, muita gente foi, falou, condenou, excomungou, botou para... Lançou no inferno. Lançou no inferno e assim, vai chegar, não sei se vai chegar a essa conclusão, mas de repente não se fez, não aconteceu. A devida avaliação. Não se avaliou diretamente, mas porque tem um conteúdo sexual, que é o que você falou, porque por ter um conteúdo sexual, aí todo mundo já acha que pode esculachar e arrebentar todo mundo. E a gente tem que ter alguns cuidados. Eu preciso ir para o break, eu preciso ir para o break. Mas a gente volta no próximo bloco. Está ficando bom. Está aquecendo a chafa. Está ficando bom. A gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral. Hoje a gente aqui com antenados perguntas, do qual você inclusive pode participar. O teu envolvimento está a tua interatividade com a gente. É uma alegria. É muito legal a tua audiência. A gente volta já já com mais conteúdo bacana para a sua vida aqui no antenados na geral. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. Hoje com antenados perguntas e respostas. É aquele que você pode participar. Nossa programação tem muito um quê da tua participação, do teu envolvimento para a gente uma alegria. Sempre agregando informação, sempre refletindo, conversando, antenados na geral aqui com mais uma pergunta. Olá, eu estou namorando e meu namorado é evangélico, sendo eu católica. Temos uma fé muito forte. Ele é filho de pastor e eu segui os passos de minha avó, pois ela era católica muito fervorosa. Ela é falecida há alguns anos. Bom, o problema é que não consigo de forma alguma mudar de religião por crer nos dogmas da minha igreja e sentir minha avó mais próxima de mim estando lá. Nós pretendemos nos casar daqui a um tempo e não quero casar em igreja evangélica. Pela minha avó, principalmente, quero sentir que ela me apoia, sabe? Também não quero forçá-lo a casar em um lugar onde não deseja assim como ele não me aforça. Mas ele não aceita a ideia da cerimônia ecumênica por conta dos pais evangélicos e toda a família. Me ajudem, por favor. Preciso de conselhos. Ô, Lincoln, ele vai ter um... Assim, se ela quiser casar com ele na igreja católica, vai ter... A não ser que seja católica brasileira. A católica romana não aceita se ele não fizer todo aquele trâmite, né? De primeira comunhão, participar da Eucaristia. Então, julgo desigual aí bem escancarado, né? É um julgo desigual. Esse casamento... Eu não vou aqui... Não quero ser aqui o profeta da derrota. Mas esse casamento vai ter sérias dificuldades. Todo casamento em si já tem os obstáculos naturais que nós temos que ultrapassar. As crises, as dificuldades. Esse vai ter um quê a mais, que é essa questão da religiosidade. Eu, no começo do meu casamento, a minha esposa era... Ela é filha de testemunha de Jeová, né? O meu sogro, falecido sogro, era ancião. E, no começo, a coisa foi muito grave. Eu era novo convertido, não tinha sabedoria. Então, lá em casa, era uma guerra religiosa todos os dias. E, domingo, então, ela ia para o salão e eu tinha que ir para a igreja e nos confrontávamos diariamente. Aí, eu tive que aprender, me aconselhar com alguns pastores. E, pela inexperiência, eu não sabia lidar com aquilo. Achava que, ao atacar ela, eu ia ganhar ela. Alguns, por ignorância, fazem isso. Depois, eu fui, aos poucos, e, graças a Deus, num trabalho aqui na Assembleia de Deus da Guiraré, em Irajá, ela ouviu a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo convenceu ela e ela aceitou Jesus Cristo como salvador e abandonou aquela prática da tradição religiosa. Então, eu aconselho eles a pensarem bem, porque o casamento, o namoro, é esse período preparatório de entender como vai ser no casamento. É um julgo desigual. E um julgo desigual, você sabe, é um em cima, outro embaixo, e a tendência é ter dificuldade durante o casamento. Eu tenho aconselhado durante essa minha vida ministerial muitos jovens, até mesmo, quando o Silas se assustenta em julgo desigual, o julgo desigual pode estar mesmo no mesmo ambiente religioso. Também. Não precisa ser em dois, não. Mas eu sempre tenho aconselhado as pessoas a fazerem uma pergunta simples para o outro. Onde você quer chegar na sua vida? Melhor do que perguntar se você me ama, é perguntar onde você quer chegar. Porque, de repente, se eles perguntam isso, eles vão chegar a uma conclusão que um quer chegar a um lugar e o outro a outro lugar. E se essa for a realidade deles, vai haver confusão. Amostra é extrema. Vai haver muita confusão, muita frustração, muita tristeza. Porque, imaginem, os filhos que serão provenientes desta relação serão criados dentro de uma cultura religiosa católica romana ou dentro de uma cultura religiosa cristã evangélica. Então, todas essas situações devem ser questionadas. Então, mais do que respostas para nossos ouvintes, nós temos perguntas que ela tem que fazer a si mesmo. Sem consideração nenhuma por uma, por uma questão de estar o evangélico certo ou o católico certo. Essa não é a nossa questão aqui, mas é saber exatamente onde este casal quer chegar ao longo da sua vida. Porque isso vai gerar um conflito tão extenuante ao longo de uma certa existência que talvez nós estejamos ouvindo a pergunta de um casal que vai chegar a termo brevemente. E outra pergunta também é onde cada um está disposto a abrir mão pelo outro. Porque casamento também é isso. Então, na negociação, quem é que vai querer abrir mão? Então, é uma problemática... Mas tem que ter cuidado para que essa abrir mão não seja a anulação de uma das personalidades. Alguma das personalidades. Por exemplo, uma pessoa se anula para poder conviver com a outra. Isso, ao longo do tempo, é tão dolorido e pernicioso porque o outro vai querer recobrar a sua autonomia e não vai viver dessa forma. Porque nós não cremos, a fé cristã não pressupõe as metades da laranja. Os irmãos sabem disso. Nós somos um inteiro que encontra um outro inteiro e esses dois inteiros formam misteriosamente uma só carne. Não é assim duas metades, duas almas gêmeas. Essas doutrinas são espúrias à realidade cristã. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não acabe construindo... Ah, mas ele me completa. Sim, mas ele precisa ser inteiro ou você precisa ser inteiro? E vocês precisam fazer perguntas muito coerentes para que essa relação não transtorne a vida de vocês no futuro. Alguém disse certa vez que o casamento é uma instituição onde eu preciso ser capaz de abrir mão da metade dos meus direitos e assumir o dobro dos meus deveres. e, de forma implícita na pergunta, ela deixa claro que a preocupação de neta dela está muito maior do que a preocupação dela de futura esposa. Ela está ali não porque eu não quero desagradar a minha avó, porque a minha avó... Ela fala três vezes na avó. Então, ela tem que saber... Na verdade, nós não temos uma fórmula, uma resposta para ela agora. Na verdade, ela tem que procurar a resposta dentro dela mesma. até que ponto esse casamento para ela vale mais do que a avó? A questão de a avó, só para complementar, o princípio do casamento, o princípio é deixar. Isso, deixar. Deixar. Deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. E a sua avó também. Lembrando que, quando Deus diz isso, Adão não tinha nem pai, nem mãe. Então, ali é um princípio da estrutura do casamento. É deixar. Eu tive uma experiência, Linco, que talvez sirva, apesar de ter sido num velório. Vou passar para um velório, depois a gente volta para o casamento. Eu cheguei no velório para fazer o velório de uma irmã da igreja. Estava tudo lá, normal, só que eu cheguei com fome e eu fui fazer um lanche do outro lado da rua para voltar. Quando eu voltei, já tinha toda uma equipe da igreja romana para fazer o serviço. E aí eu chamei, não era nem padre, era um auxiliar, não sei se era diácono, e eu chamei e disse, olha, eu sou o pastor dessa senhora e eu vou fazer cerimônia fúnebre. Ele disse, não, foi o esposo dela que pediu. Aí eu fui no esposo e falei, mas seu fulano, ela era membro da nossa igreja, eu vim fazer a cerimônia. E ele disse assim, eu quero todos aqui. E o padre disse, façamos uma cerimônia ecumênica. Então, na cerimônia ecumênica, ele rezou várias, várias, ladainhas lá, que já são comuns, na escrita, e ele jogou água benta na irmã e tal. Então, determinadas coisas que se chamam de ecumênica, que nem era ovelha dele. Exatamente, determinadas coisas que se chamam de ecumênica, não cabe. Tem momentos que não dá para juntar, entendeu, a fé de determinados segmentos na mesma cerimônia. Ali é um caso. Porque eu não jogo água benta, eu não aceito aquele tipo. Então, ele deveria, no mínimo, ter tido um pouco de bom senso, ser, de repente, só orar do Pai Nosso. Aí pode ser. Se não tiver outro jeito para esse casal, voltando para o casamento, eles até, se eles quiserem mesmo optar por esse contrato de risco, entendeu, eles podem até fazer uma cerimônia, porque a cerimônia religiosa com efeito civil pode ser feita em qualquer lugar. A igreja romana que ainda preza muito pelo templo, mas pode ser feita num sítio, eles podem evitar rezar a Ave Maria e orar só o Pai Nosso, sei lá, eles têm que entrar num acordo, mas vai ser difícil. Agora, fala. Essa questão do julgo desigual, até o pastor César tocou ali nesse ponto. Eu ia falar, eu ia falar exatamente disso, cara, porque isso tem uma tendência também de uma coisa só no mesmo arraial. Também. e aí eu às vezes tenho um olhar assim, vejo uma forçação de barra, sabe, uns casamentos meio que precipitados, algumas coisas forçosas, um chancelamento, às vezes, de uma vida sexual, uma coisa muito equivocada no nosso meio, tudo em nome desse negócio. Não, fora do julgo desigual, fora do julgo desigual. Era interessante a gente entender isso. Dentro da igreja, dentro da própria igreja evangélica, e aí eu falo por experiência, eu já vi muitos casamentos entre dois evangélicos como julgo desigual. Por exemplo, tem um rapaz que ele gosta, ele tem uma chamada ministerial, ele quer pregar, ele quer fazer a obra. A esposa, ela é totalmente avessa, a esposa, ela não está nem aí, não vai nem para a escola dominical, e o cara gosta de sair para pregar, ele gosta de evangelizar, e a esposa não tem aquele mesmo patamar que ele. E aí a causa é esse problema, ela quer segurar o cidadão e ele quer. Então, por isso que hoje nas igrejas, na minha igreja, por exemplo, eu faço o concílio para poder consagrar alguém, a esposa tem que ser partícipe desse momento, porque ela vai fazer parte do ministério dele. Entra aquela questão que ela, porque a pior coisa para um obreiro é não ter o apoio da esposa no seu ministério. Ele, o cara não consegue desenvolver, ele não consegue progredir se a esposa for opositora, porque tem algumas esposas que elas são neutras, essas ainda conseguem, mas quando a esposa é uma opositora, quando essa, e aquilo que você falou, tem pessoas que querem casar para poder ter a chancela de estar na comunhão, algumas, ah, pastor, está vivendo maritalmente, ele chega na igreja, eu falo, mas essa pessoa que você quer, teve uma jovem no meu gabinete que eu falei, ah, pastor, tem um companheiro meu, eu falei, olha, pela característica que você me deu desse rapaz, eu aconselhei você a não casar com ele, porque ele é totalmente, é um julgo totalmente desigual, e esse rapaz vai trazer problema para o, ah, mas eu quero casar para poder tomar a ceia, eu quero casar para poder estar na comunhão, eu falei, minha filha, mas casamento não é isso, o que é que deu? Há pouco tempo agora, já estão se separando, um ano e pouco de casamento. A questão aí, é até importante a gente pensar no texto, Paulo não está falando de casamento no texto, Paulo está falando de, até mesmo de acordo comercial, ele está falando de, quando a citação de julgo desigual, está falando até em sociedade, não é simplesmente casamento, a gente acaba associando esse texto a julgo desigual no sentido mais, porque a gente usa a amplitude do processo. Quando a Bíblia vai tratar sobre a questão do julgo desigual, vamos pensar assim, no ambiente do casamento, ela vai usar figuras muito interessantes ao longo do tempo. No Pentateuco, nós vamos encontrar a figura de uma orientação de Deus, dizendo o seguinte, não ata no mesmo julgo o boi e o jumento. Por quê? Porque os interesses são dispares, não são interesses objetivamente comuns. Então, é disso que nós estamos tratando quando a gente fala da construção de um casamento saudável. Você precisa buscar os interesses, qual é o caminho que a gente quer trilhar, qual é a vida que a gente quer trilhar. Quando a gente diz isso, eu preciso ser muito consciente comigo mesmo, dizer assim, existem casamentos entre católicos e evangélicos que são bem-sucedidos, que esta não é uma barreira, que não é um problema. É uma regra, né? Então, porque a gente não pode associar o texto de Paulo a uma regra doutrinária do casamento. Se casar, vai dar errado, porque é pecado. Não é isso que a gente está tratando aqui. Nós estamos pensando de uma maneira mais global, olhando para os interesses, fazendo a reflexão daquilo que de fato é o casamento no conceito daquilo que Deus deseja. Casamento é antes de conseguir, antes de conquistar, é a objetivação da vida para deixar. Então, eu tenho que aprender a perder antes de querer ganhar. Legal. A gente vai para um intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral. Só a tarde, só a noite, só a madrugada, o momento que você está assistindo. Uma beleza. Sempre assuntos muito legais. Eu volto já. Legal. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, perguntas e respostas. Inclusive, você pode participar, escrever para a gente, mandar o seu recado e fazer com que a tua opinião, o seu pensamento seja tratado aqui sempre com pessoas muito interessantes, relevantes do nosso segmento, sempre para agregar informação para ti. Legal. O nosso WhatsApp, inclusive, é o 21, prefixo 21, 98079, 98079, 2961, prefixo 21, 98079, 2961. Escreva para a gente e participe. Tem duas perguntinhas, eu acho que eu consigo encaixá-las. A primeira é a seguinte, eu queria estar do outro lado, queria estar ali. Músico cristão deve ou pode tocar música secular? Como funciona isso? Aí tem a outra que é assim, dizem que meu chamado é louvar, porém, eu odeio cantar. É possível ter um chamado e não gostar? Meu pastor falou que iria me dar a oportunidade para cantar, porém, eu não quero. Eu disse isso para ele, ele disse que só faz o que Deus manda e que se eu não obedecer, o problema é meu e de Deus. E agora, o que eu faço? Não faz, não faz, o pastor dele está enganado, o pastor dele está equivocado. Isso não é evangelho, evangelho é graça, evangelho é liberdade. Se ele não gosta de cantar, ele vai cantar isso, aí vira obrigação e Deus não recebe obrigação, obrigação é do outro lado, né? Então, esse é um ponto aí, Silas, fundamental, assim, essa coisa de louvar e cantar, são coisas completamente distintas, rapaz. Louvar a Deus, a gente louva o tempo todo, dentro da nossa concepção mesmo, porque se fosse assim, só os afinados louvariam, porque não é essa a verdade, entendeu? Há um, está havendo uma, eu vou dizer assim, uma interpretação, tanto quanto equivocada, dos processos de vida ministerial, eu acho que, e no mínimo, né? No mínimo, nesse sentido, dessa pessoa que vai ensinar. O problema para a gente dizer que o pastor está equivocado, é em que nível essa submissão a esse pastor está ancorada no processo bíblico, né? Porque, para nós, à distância, eu acho que esse irmão deve chegar no pastor e conversar com ele com a autoridade, a autoridade que a Bíblia recomenda. Mas, se o pastor insiste nesse negócio, a gente recomendar a desobediência coletiva, vamos desobedecer, também nós podemos estar incorrendo em algum tipo de equívoco aqui. O que eu acho é que precisa haver comunicação mais efetiva. Agora, se o pastor for intransigente e achar, então, que ele é quase o urim e tumim do nosso tempo, ou seja, ele sabe todas as respostas, é bom que se converse com ele. Mas o texto ali, César, repete a pergunta, por favor, Lincoln, está bem tríceco ali. Dizem que o meu chamado é louvar, porém eu odeio cantar. É possível ter um chamado que eu não goste? Meu pastor falou que iria me dar oportunidade para cantar, porém, eu não quero. E eu disse isso para ele, ele disse que só faz o que Deus manda. Que se eu não obedecer, aí o problema é meu e Deus. Ou seja, o pastor ali, nas entrelinhas, está lançando o seguinte, se você não obedecer, você vai ser castigado. É, vai cair uma maldição sobre você. Então, eu vejo o pastor com autoritarismo ali, sim. Então, não estou dizendo para ele desobedecer o pastor e concordo com o pastor, certo. Tem que conversar, dialogar. Agora, eu estou partindo do princípio bíblico, ninguém na obra de Deus, é claro que a gente precisa renunciar a certos aspectos. Mas ali é uma questão do pastor. O pastor teve uma experiência com Deus e falou, Deus quer que você louve, Deus mandou você louvar. Só que não testificou, né? Deus quer que você cante. Eu estou me coçando aqui. Agora eu estou me coçando aqui. Cara, o cara tem um dom que não gosta. Cara, eu tenho uma dificuldade com isso. É difícil. Geralmente você gosta. Todo mundo gosta daquilo que... Não, não. É, um dom, um talento, uma riqueza que você dê, que Deus te deu. Geralmente você gosta. mas é aquilo que o pastor César falou. Na verdade, todo mundo que tem um chamado, ele gosta do chamado porque é uma semente de Deus nele. Isso é normal. Agora, o que o pastor César falou tem toda a propriedade. É que, na verdade, ele está confundindo louvar com cantar. E nem sempre... Louvar com cantar significa isso. O tempo está acabando, eu queria focar também a outra pergunta. A outra é forte, hein? Porque ele pergunta se o músico pode profissionalmente cantar e tocar em qualquer lugar. Aí, como o tempo está acabando, rapidinho, eu entendo o seguinte, eu servi a marinha 30 anos nos Fuzileiros Navais, o pastor Cílio foi paraquedista também. Quando você toca numa banda militar, um instrumento, é diferente. Você faz uma apresentação, uma orquestra sinfônica, o que seja. Agora, cantar numa boate, você entendeu? Então, vai depender do contexto onde se está cantando. e como está exercendo o seu profissionalismo. Mas isso aí é um tema. Isso aí daria um programa. Isso aí é um tema, porque eu acho que o músico só tem que fazer dois tipos de avaliação. Se a música é boa ou ruim. Acho que é ruim em todo... Tem vários sentidos de ruim nesse sentido. E na boate. Ela pode ser boa na boate. Ou orquestra sinfônica. Mas se ele é um músico profissional... Aí eu discordo. Se ele é um músico profissional, a gente, assim, a gente vai no dentista. Ele é crente ou não é crente? A gente vai no médico. Ele é crente ou ele não é crente? A gente vai no açougue. O açougueiro é crente ou não é crente? O padeiro que fez o pão é macumbeiro? O padeiro é pão é macumbeiro? O pão está... Será que o pão está orado? É que o pessoal fica... Isso aí é só um programa. Só um programa. Eu soube que o pão... Será que o pão está orado? Não, eu vou comprar naquela padaria que é de crente, mas o pão de lá é ruim. O pão... E aí como é que eu faço? Aí como é que eu faço? Eu gosto de pão fresco. Mas o cara cantou e vai cantar na boate de strip. E aí? Não, eu penso assim, eu acho que tem que ter bom senso. Aí como médico trabalhar para o tráfico. Exatamente. Pronto, aí chegou onde eu tenho. Aí você já acrescentou, já não é só uma boate, é uma boate de strip. Aí você vai acrescentando e vai infernizando ainda mais. Não, mas aí como o Lira falou, aí seria um outro programa. Porque, por exemplo, eu como advogado, eu sou advogado e pastor. Você já imaginou, eu vou trabalhar para o tráfico? Só porque eu sou profissional. Não, mas é uma questão. Rapaz, infelizmente, infelizmente, eu tenho que acabar com o programa. Mas foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe muito. Até na geral, hoje foi uma benção. Deus abençoe muito. Se relacionar por alguém é muito bom, certo? É correspondido, é ainda melhor. Viver seus dias com quem ama é muito bom. Maravilha é andar e poder respirar. Maravilha é conhecer lugares que você achou que não queria nem pisar. Ver acontecer coisas que você imaginou que não queriam. se realizar. Seu filho se formar, sua filha se casar. A cura da doença, a escritura da sua casa, o primeiro beijo, a primeira namorada, as festas da família, a fogueira e a quadrilha dos tempos da escola. Em algum lugar, em algum momento da sua história, existe um tempo bom perdido em sua memória. Ninguém vê o mundo somente para sofrer. Tenha fé, existe um tempo...